Mais um acidente registrado no município de Rolim de Mura na tarde desta terça-feira. Dessa vez, na Avenida 25 de Agosto, com a Rua Jaguaribe. Segundo informações, o veículo Golf seguia sentido centro na Avenida 25 de Agosto, quando uma van tipo Kombi avançou a preferencial, havendo assim a colisão. Nenhuma pessoa ficou ferida. O corpo de bombeiros foi acionado ao local, a CONTRAN e a Polícia Militar também estiveram no local para conter o trânsito.